Mesmo com a indefinição do calendário escolar nas redes pública e privada, aos poucos, os pais recorrem às livrarias e papelarias de Caxias em busca do material escolar para os filhos. Este empresário destaca que tem muito material no estoque, mas o investimento este ano foi menor em relação ao ano passado por conta da pandemia. É uma incerteza. Se você vai comprar, não sabe se vai vender, aí você complica com as suas obrigações que foram contraídas para atender a essa demanda. Mas o material que nós temos é suficiente para atender esse momento que nós estamos atravessando. Nessa outra livraria, a procura por material escolar já começou e a demanda também tem sido menor que o habitual. A empresa atende tanto os pais com lista de material escolar quanto o público universitário. Para quem vende material didático, a opção das escolas pelo ensino híbrido também impactou decisivamente nas vendas. Esse ano nós ficamos nesse receio, nessa incerteza. Mesmo assim nós arriscamos, nós abastecemos a loja, procuramos ficar atentos ao que foi procurado ano passado e nos preparamos. Há uma diferença bem grande comparando o ano passado com esse ano, a gente percebe, né? Esta mãe já está em contato com a escola particular para garantir que todas as normas sanitárias sejam seguidas. Ela destaca as mudanças e surpresas promovidas pela pandemia. Tudo no momento está sendo uma caixinha de surpresa para a gente, né? Uma nova adaptação. E você fica naquela apreensão. Vai dar certo? A adaptação da criança vai ser boa? Eles vão receber material de higiene, álcool em gel. E vai ter sempre uma pessoa fiscalizando muito mais próximo o comportamento deles dentro de sala para que evite um máximo de contato e aglomeração. Ela afirma que mesmo com as aulas híbridas, parte online e parte presencial, os investimentos estão sendo maiores. Como ela trabalha, precisou contratar uma professora para acompanhar o filho. Então eu tenho essa pessoa em casa que me dá esse suporte com ele, né? Para que ele não perca, ele não perdeu o ano e também não perca o aprendizado. É uma criança de seis anos. Então ainda precisa de um acompanhamento.